Não interessa quem está frente a frente, quando jogam duas seleções há mais do que isso. Há um hino a preceder o espetáculo, há uma bancada cheia de adeptos, há emoção e há incerteza. Sim, incerteza, porque nunca se sabe quem ganha, Luís. Sim, é verdade, mas é esse aspecto emocional que tu me ofereces ao início, de facto fantástico. Porque é o sentimento de estar a representar um país, olhar para a bandeira, ver o teu símbolo, ver as tuas emoções, de facto é fantástico. Emociona e motiva muito e por isso estes jogadores crescem nestes grandes jogos. Emociona-se connosco nos próximos 90 minutos neste grande espetáculo de futebol. Levanta a bola. Luís Patrício, segura a bola. A bola passa para o adversário. Arranca sozinho com a bola. Bola em 1, Galmeida. Joga rasteiro para as costas das defesas. A bola ultrapassou a linha. O tiro de Cristiano Ronaldo. Sem perigo. Mas é um erro defensivo. Muito espaço no perigo central. Há de pressionar mais nestas zonas do terreno. Faltou banho assim no lado. Cheira a golo. Vai atirar. Já está a golo. E está inaugurado o marcador. O passe foi perfeito. Descobre o jogador completamente isolado. Foi fácil de dizer o gol. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Não sai bem o passe. Não sai bem o passe. Um corte no momento certo. Para além, Cristiano Ronaldo. Acerta. Remate. É uma fotocópia do lance anterior. É uma equipa que entra muito rápido. A criar muitas oportunidades. Muita velocidade no atalho. O gol pode acontecer a qualquer momento. Os colegas esperam que a bola chegue até eles. Esta sim é uma bela cabeçada. Bruno Alves. Bola em Cristiano Ronaldo. Sai o remate. Ele fez falta. Ele fez falta. Foda. Eulo Cruza Ninguém conseguiu chegar àquela bola Mette falta Bruno Alves Mette uma bola longa Deu a bola no atrasário Hugo Almeida Canto apontado por João Moutinho Ele tenta continuar o lance Foi por milímetros É difícil fazer o golo A uma distância tão grande da balança Devia ter olhado para o resto da equipa E procurado outra solução para a bola Raul Meirelos A bola chegou até ele Vai sair no remate O guarda esteve em grande Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano Capcemento para a baliza Tem muitas opções na zona central Toca na bola de cabeça O guarda-redes respira do alívio Bola em Cristiano Ronaldo É o contra-golpe João Moutinho O jogo estende-se mais para diante Interseção fácil Portugal Recupera a posse de bola Bola em Cristiano Ronaldo E tenta variar o jogo Vai ser ali o lançamento Muito fraquinho este passe Bola em Cristiano Ronaldo Tentou resolver sozinho Mas foi desarmado Conseguiu receber a bola Vai tentar criar perigo Oh sim É penalti O arco aponta para a marca E não tem qualquer dúvida É uma falta cirúrgica Deu o posicionamento do avançado E percebeu que era a única solução Para impedir o atalho Tem aqui uma grande hipótese Para aumentar a vantagem Nervos de aço E aumenta a vantagem da equipa E está a 2-0 Era o golo que preferamos Agora com o 2-0 É mais fácil E o giro de soltar Massa interceptava Bola muito perigosa A partir da desmarcação Lançamento de linha lateral Bola em Hugo Almeida Cristiano Ronaldo Perdeu a bola Bola em profundidade Para o ataque A placa é levantada E vamos ter 2 minutos De compensação Falha o desarme E comete falta É isso O árbitro vai mostrar cartão É amarelo Por causa daquela entrada Completamente desnecessária O cartão até podia ter sido De outra cor Entre os adeptos Há quem pense Que o vermelho Seria mais adequado O apito árbitro Assinala ao final Da primeira parte Os jogadores vão para o balneário Para um merecido descanso E vamos ter mais de 45 minutos Da futebol Coloca a bola Na direção do ataque A defesa foi apanhada Em contrapé É uma bola Muito bem trabalhada A defesa ficou batida Sem hipótese Bola em Cristiano Ronaldo É um passe de qualidade Mandou uma bola comprida Não foi bom este passe Recebeu a bola É um daqueles jogadores Que nenhum adversário Gosta de ver perto da sua área Ele tem um conjunto De soluções Impressionante Nunca se sabe O que ele vai fazer a seguir Entrega a posse de bola O adversário Isola o colega Com este passe Vai tentar tirar O cruzamento E ele afasta o perigo Bola em João Motinho E tenta o remato Acaba com o lance De qualquer maneira O tiro de Cristiano Ronaldo João Motinho Vai bater Pode marcar de cabeça Esta foi de qualquer maneira Finalização sem perigo Para o guardião Tira o cruzamento Acerta no posto Autogolo Sim, é verdade Mas por vezes Estas jogadas acontecem Sim, é verdade E aí Um golo fortuito, mas para o placar é tudo igual. Pode surgir o golo. Pode aparecer o remate. Bola em profundidade para o ataque. Fábio Coentrão. Está na cara do golo. E remata. Sem potência no remate. Não consegue concluir o passe. Avança pela esquerda, mas os companheiros parecem não acreditar no lance. Bola em Cristiano Ronaldo. Vai atirar para a beleza. O árbitro aponta para a marca. Penalti. Também concordo. O jogador nem sequer foi à bola. A falta travou o período para já. Mas o desfecho deste ataque ainda está em aberto. O árbitro manda os jogadores afastarem-se. Está decidido. Vai ser penalti. O árbitro certifica-se que o guarda-redes não avança. Vai apontado e consegue igualar a partida. Recuperaram toda a desvantagem. E podemos ter aqui um jogo muito interessante. Ataque e defesa. Foi em definição do resultado até o último minuto. Tenta abrir uma brecha na defesa. Falta bem assinalada. Não se vê em muitos golos de livre a esta distância. Mas se acontecer, será um grande golo. João Moutinho está ali para bater o canto. Ganhou bem a bola. Precisa de pensar de pressa. Já está. Conseguiram marcar. E voltam a estar na frente da partida. É um tiro que passa pelo sítio mais improvável. Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes. Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza quando já não havia nada a fazer. Eles nos levaram um bolo de vantagem. Terão a volta ao resultado. E com garra, crença e qualidade. Agora vamos ver se conseguem segurar o resultado. O adversário recupera a bola. A bola é em Cristiano Ronaldo. A bola é em Cristiano Ronaldo. Passa de longa distância. Pepe mete uma bola longa. Remate. Foi uma grande oportunidade para ampliar a vantagem. Podiam ter conquistado uma parza inconfortável com este lance. Pode atirar daqui. O adversário fica com a bola. Perda. Posse de bola. Contra-ataque ganha força. Varela. É um daqueles jogadores que nenhum adversário gosta de ver perto da sua área. Ele tem um conjunto de soluções impressionante. Nunca se sabe o que ele vai fazer a seguir. A bola é em Cristiano Ronaldo. Pode sair no remate. O Bornegares estava lá. É uma grande diferença. Ele tem um conjunto de complexos muito bom. Tem várias opções para o canto. E espalha na meia distância. Esteve perto de acontecer o holo. Neste lance, eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto, havia espaço para o Amat. Mas não é a especialidade dele. O relógio aproxima-se do final. Falta pouco tempo. É preciso mais uma ajuda. Só falta. Está livre. E é cartão amarelo. Acho que o jogador percebeu logo isso. No momento em que teve aquela entrada. Está agora sob pressão. Mas a verdade é que não pode ter entradas destas. Bola em João Montinho. Entramos em tempo de compensação. E aí está. Termina a partida. Bem, com esta exibição, responder aos que duvidaram-se. A equipa estaria pronta para este jogo. As equipas a lutar muito. Muito.